Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha e hoje estamos começando e começou né o evento aqui da comunidade que vai durar sete dias tá na verdade começou ontem à noite né contando aí sete dias mas aí hoje tá seis dias e dez horas aí né então sete dias de repente tá completando vamos conferir aqui galera se mudou alguma coisa se tá igual que tava da outra vez ali porque da outra vez foi muito sensacional vamos descobrir aqui já vai deixando seu like seu final compartilha o vídeo comigo então galera entramos aqui e o que que pega vamos ver que a gente já pode acessar aqui ó ó os prêmios aqui estão iguais ó e isso é muito sensacional tá até então tá muito sensacional ali já tem o traje e o muralzinho colocar na base porque eu já tinha já peguei no evento anterior né então galera ainda tem aí ó o conservador de voo que é sensacional para gente montar o drone tá temos a mochila tática para quem não tem vai ser top pegar ou para quem já tem uma vai pegar a segunda porque se caso perdeu uma já tem outra então sensacional ali embaixo a gente tem a transmissão do tanque a tv galerinha muito muito top e temos ali o hot valley entre outros prêmios sensacionais tá e o debaixo que libera quando a gente passa o modo pesadelo né e parece que tá com a mesma pontuação que tava pedindo da outra vez vamos ver aqui né ah e outra né é aqui a gente pode comprar uma vez né a gente pode trocar uma vez cada um desses pega só uma vez né e esse daqui você pode pegar ele reinicia pera aí atualiza todo dia mas agora não sei se está atualizando todo dia aqui também né porque aqui embaixo ficava 24 horas né ali ó ele ficava 24 horas que tá seis dias né então não sei se vai reiniciar se a gente poder comprar só uma vez então tem que testar tá mas no outro evento a gente podia comprar é sempre eu tô aí aí oi 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 então vamos lá galera é de uns camarada aqui ajuda ajuda né ajuda da nesse aqui não 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 adianta esse daqui é horrível vai vai jogar uns granadas lá meia aleatória que não ajuda nada esta daqui vai aumentar pontuação né é acho que ela dobra pontuação mas deixa um pouquinho mais difícil. Então, se você quiser a pontuação um dobro aí, mas não precisa. Esse aqui deixa você um pouco mais forte, mas também não precisa, tá? Mas quem quiser gastar moedinha aí, tá aí. E o que que acontece aqui, galerinha? É... Agora que ele colheu, atualiza, né? Agora que eu abri, começa a contar o tempo ali embaixo, né? Que é o tempo que ele vai atualizar pra mim fazer de novo. E até então a gente pode fazer três vezes, né? E aqui é o modo pesadelo. E aqui é muito legal, galera, porque a gente tem aqui o fácil. O fácil, ele é muito fácil. O fácil, ele é muito fácil mesmo. Qualquer pessoa aí que tenha uma arma qualquer vai conseguir passar isso daqui, tá? Qualquer level. O normal é também muito fácil, né? É... Claro, se você estiver no level se você vir aqui pelado com a lança você vai conseguir passar, né? Mas aí já tá bem fácil de passar. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas já dá pra passar. E esse é mais difícil, mas também não é tanto. A gente ganha mais pontos ali. É... Se eu não... Ah, galera, a pontuação aqui que diminuiu, tá? A pontuação aqui diminuiu. Deixa eu até ver se eu só acho o meu vídeo que tinha pontuação antiga. Então, galera, eu tô vendo aqui, ó, que esse difícil a gente ganhava 500 pontos, né? No pesadelo, a gente ganhava 500 pontos. No difícil, a gente ganhava 350. No normal, a gente ganhava 150. E aqui, se eu não me engano, não tá aparecendo ali pra mim, mas o... O fácil, acho que a gente ganhava 200 ou 150. Acho que era 150. Então, caiu um pouquinho menos da metade, né? Era extremamente esperado que isso acontecesse. Eu achei que ou eles iriam diminuir o ponto daqui ou iriam aumentar os pontos que pede pra comprar os itens. Mas, Balta, o porquê que aconteceu isso, né? Falar os pontos. Eu sei que muita gente vai descabelar, vai ficar louca. Aquelas pessoas que só vê a negatividade em tudo e não vê o lado positivo vai ficar louco. O que que acontece, galera? Esse aqui é um evento que vai vir todo mês, tá? Tanto o evento das tampinhas como ele, ele veio ali na atualização como um novo evento. e foi top e tudo mais. Mas, se fosse daquele jeito todo mês, ia ser extremamente facilitado o jogo, né? Então, eles têm que equilibrar. Então, aqui a gente consegue, né? Pegar itens que são de dificuldade muito forte, né? Então, aqui ó. Se você tá montando um tanque à TV e conseguir pegar a transmissão do tanque aqui todo mês é sensacional. É muito sensacional, tá? Você que vai montar o controlador de voo, vai montar o drone e pegar o controlador de voo aqui, também é muito sensacional, tá? É muito sensacional. Pegar a mochila tática aqui também é muito sensacional. Outra coisa que mudou é o controlador de voo, né? Antes vinha dois, agora vem um. Mas ainda é top porque você conseguir um lá invadir no laboratório e você gasta a arma para dedéu, tá? Então, não tem como ser daquele jeito que era todo mês. Aí tá pedindo demais, né? Então, eu imaginei que eles iam dar uma nerfada aí também aqui, né? Então, vamos aqui, ó, galera, no modo aqui difícil do pesadelo, né? Vamos ver aqui se a dificuldade aqui mudou, né? Ó. Ó, lembrando... Ih, rapaz, eu fiz errado aqui, tá? Era para mim... Pô, isso aqui... Nossa, quase que eu morro. Quase que eu morro, velho. Quase que eu morro. Ó. Tem que detonar eles aí. Ó, encher vida. Encher vida. Era para mim estar aqui com o kit de primeiros socorros. Só que eu acabei que eu lasquei uma cenoura ali, ó. Ó. Ó, deve aparecer mais. Colocar o kit de primeiros socorros aqui. Ó. Vai fora. Vai fora. Diz-se, senhora. É muito. No começo aqui, ó. É um tanto, né? Eita, eita, eita. Estou pegando fogo, velho. Eita, nós. Estou pegando fogo. O que é isso? A habilidade que encheu. Deixa eu lascar ele aqui. Nossa, nossa. O ruim de jogar essa habilidade que eles não deixam a gente curar quando está usando ela. E finalizou. Então, a dificuldade aqui está a mesma. Então, essa aqui é a dificuldade maior, né? E com isso, a gente passou aquilo ali, a gente liberou a última fileira aqui de prêmios, né? Muito da hora aí. E o que que pega, galera? O modo fácil aqui, ó. Você pode vir com a roupa normal, pode vir com isso aqui, ó. E vamos testar aqui, ó. Eu nem estou com a Lara aqui para vocês verem. Para quem não tiver a Lara aí, ah, está cachorro ajudando. O que acontece aqui, galera? Se você tiver as armas que eles estão pedindo aqui, fica mais fácil. A arma, ela dá mais porrada, tá? Então, aqui, está pedindo a espada e a massa de serra, né? Então, vamos ir com a massa de serra aí, ó. Ó. Vai fora. A massa de serra aqui, ó. Que é a arma que eles estão falando que é mais fácil, ó. Regaça. Regaça. Ó. Deixa eu ver se eu consigo bater nesse aqui, ó. Ó. Aí tem que ficar perto. Tem que ficar perto de nada. Tem que detonar os bichos que estão vindo, ó. Vai fora. Vai fora. Ó. Está me envenenando ali. Está me envenenando ali. Opa, explodiu. Viu? Muito fácil. O fácil é muito, muito fácil mesmo. Então, ele é muito, muito fácil mesmo. Aqui, ó. O difícil, né? Então, já vou colocar aqui uma armadura aqui. Você, né? Vou me curar. E vamos para o achatinho aqui, ó. Está pedindo aqui, ó. Facão. Vamos lá no difícil. Vamos fazer o difícil aí, ó. Facão. Ó. Ah, galera. Esse daqui, ó. Tem que proteger esse bichinho, ó. Esse de proteger o bichinho, ele é o mais chatinho. É lembrando que esses... Esses... Essas... Ah, esqueci o nome. Esses inimigos, eles variam, tá? Depois que inicia, o modo difícil pode vir outro. O modo fácil pode vir outro. E esse daqui é o mais chatinho de todos. Ó. Vai fora. Vai fora. Ó. Por que que ele é o mais chato, galera? Porque se o bichinho morrer, ele a gente perde. Ó. O urso. Ai, 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 ai. A habilidade desses bichinhos aí. E eles ficam me tanteando. E enquanto um me tanteia, o outro regaça o bichinho lá. Ó. Agora viram uns crocodilos chatos, ó. Ó. Vai fora. Vai. Agora sendo facão. Sendo facão. Sendo facão. Ó. Conseguimos. Mesmo esse sendo o mais chato de todos, pra mim, mesmo assim, no difícil, a gente quis ir passar sem dificuldade. Então, a gente pode fazer três vezes, né? Então, se você conseguir ir num pesadelo, três vezes, seiscentos pontos por dia. É seiscentos pontos por dia. Em seis dias, aqui é três mil e seiscentos pontos. Três mil e seiscentos pontos. Três mil e seiscentos pontos. Vocês vão e podem comprar aqui, ó. Dá pra comprar uma transmissão desse daqui e uma outra coisa, né? Não recomendo comprar, é, tipo, coisas que pode conseguir em outros lugares, tipo, carteira roxa, que a gente consegue os itens da carteira roxa em outro lugar. A não ser que você não precise de outra coisa, tá? Mas se a gente vai precisando montar o tanque, pega a transmissão do tanque, pega aqui a mochila tática, controlador de voo, pega aí o que você mais precisar, tá? O evento é muito tranquilo. Escolha a sua dificuldade e pega o item que você necessita. Comenta aí. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de cem reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, calma aí o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo e logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.